Eu te amo em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só uma TV Acredita que eu mudei, me vivo você mudei Entro na viagem que eu tava na cachorra Não sentamos emocionadas dizendo que eu fui Eu tava na cachorra, eu te amo em casa Eu tava dormindo, bailando eu que nunca acredito Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu tava na cachorra, eu te amo em casa Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu te amo em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só uma TV Acredita que eu mudei, me vivo você mudei Entro na viagem que eu tava na cachorra Mas você tá muito emocionada dizendo que eu fui Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu te amo em casa, eu te amo em casa Eu nem posso estar, eu nem, eu tenho, 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 eu tenho Se bala! Pá! Se bala, centro!